Música Bem-vindo ao meu programa Mundo de Teto. Há nesta bem-vém, o meu programa é que me oferece para trazer informações importantes sobre o mundo e o que acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Música A Organização de Saúde Mundial, Rússio Banação Roto, precisa de ralo-bloqueia, não é, belha menos, contágio e covid-19 se não recensia. Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, suzeria Banação Roto e o mundo, ato implementa o bloqueio nacional, rode ralo-isolamento da população, ato não é, belha impede a disseminação covid-19, também acelure o tempo, o especialista será, ato, porque a maneira certa rode ataca o vírus, não é? Diretor-geral da OMS, apela para a população sira, ato ele, hakmáte, que é uma, rode foi espaço para o governo, belha luta sobre a pandemia covid-19. Asking people to stay at home and shutting down population movement. Rússio é marroto, ato ele, hakmá, não entrompe movimento população, não. Hode dar a tempo, não reduz pressão com o sistema de saúde. Mas, por isso, a sirene esforço rássico medido a sireacné se afeta a epidemia. Will not extinguish epidemics. Diretor-geral, não é, mas até tem. Na sirene precisa revelar treinamento no implante sirene forças serviços saúdicos na saúde pública, além de implementar o sistema rode reta caso no realiza testes. Estados Unidos da América hallo teste bimoro cloroquim no Losartan, rode descobre tratamento ba coronavírus. Ato azul da buca vacina no tratamento ba moras nebe causa hos coronavírus fom e a semana ne, pesquisadores hos universidade em Minnesota, Estados Unidos da América, lançou na teste bimoro, nebe baibem usaba tensão alta a nesta Losartan, ato suca, se é moro ne, bele reduz riscos, falência e órgãos pacientes COVID-19, nebe hospitalizados hela, no ato verifica, se é moro ne, bele limita necessidades hospitalizações. Losartan mag bloqueador receptor angiotensina 1, ka AT1-eri, nebe tuir pesquisadores, iracatac, bele desempenha papel, iha bloqueio enzima, nebe virus usa, rode ligaba células. Testes idaceluk, ma caimoruk malaria, cloroquim, rode verifica, care caimoruk malaria, nebe prevene, care dos gravidade COVID-19. Além de ir efeito antiviral direto, hidroxiclorin, se ajuda a produção, no liberação de proteínas, nebe envolve ir e complicações inflamatórias, bamboras nebe causa, os vírus aioin. Medicamento contra malaria, alô na testa e a China, Austrália e na França. No resultado do testa, se divulga ir e início de semana, os executivos, SEF e Tesla. Elon Musk, nebe recupera, os malaria e atina rio-rua, bagneira hemo e moro-quim. Testes clínicos nebe se envolve, os E-Marijun e Datos Lima, nebe lidera os universitários de Minnesota. Atualmente, se da que existe vacina, ca tratamento, mamora se respiratória altamente contagiosa, os COVID-19, mas be, e a momento difícil de nebe, pacientes ir, abelicimu, cuidadoso, suporte. Empresas farmacêuticas, moz, alô el servizio, de desenvolve tratamento, o COVID-19, e incluirem zivir, experimental antiviral, os zilexans, enci, nebe administra pacientes hospitalizados, lhe húsi infusão ultravenosa, durante lorongira que laran. Coronavírus, moz, bada, húlu, e China. Deste fulano dezembro, nebe to agora espalhou, na manhã, atos, idê hito nulúresin, húri inférte, bai marihun, atos hat, nenulú, no hamate, emarihun, ruanulúresin, e inclui, emanaing, atos, suá, locianulúresin, hat, e Estados Unidos. Cientista húsi Singapura, ha hú haló estudo genético, húdi acelera vacina contra coronavírus. Cientista sira húsi Universidade de Medicina, Duk Nus Singapura, ha hú desenvolve ona maneira ida, húdi restrear mudanças genéticas. Núnebele desenvolve teste vacina contra coronavírus, nebe to agora hamate onemarihun, ruanulúresin ea mundo. Diretor administrativo, bá programma doenças infecciosas emergentes, húsi Duk Nus Medical School hateten, sirene técnicané, precisa de, lorontó lúkalima, húdi avalia possível vacinas, nebe fornece húsi empresa, biotecnologia americana, Arturus Therapeutics, nebe perceria, hú Duk Nus Medical School, húdi haló teste laboratorio, bá vacina né. Likewise, instead of waiting six months to know whether a vaccine works, in three to five days, we will know whether it works. Em vez de húnto fúlanen, húdi haré vacina né funciona, lorontó lúkalima, húdi húsi hatén idane funcione kalai. Karek idane se desencadeia, zene celolós atativado, no idanebe mak atu desativado. Nebe si lori bá desenvolver sposta imuní nebediak, tamene usa aproximação molecular húdi sukat resultado né, duke húin no haré. Seguida né acontece clinicamente, tamene amihabadak proceso nebe lolós, ne hantén puto fúlanen tumba loron hiragred. Lihúsi processo amihinkatak, lihúsi tecnologia, arturus, no húsi buat nebe amihestuda conabá vacina, nebe combinado ho amihne respetivos pontos fortes, amihbele, itahútu hatén elori vacina bá população Singapura, no talbez mundo iha tempo badak sei possível. to the Singapore population and perhaps the rest of the world in as short a time as possible. Cientista Hussi Duke Nus Medical School ne planeja atuhalo test vacina ne balajo durante semana ida en quanto test baumanus se ihalo iha segundo trimestre do ano. Atualmente, se da que existe medicamentos aprovados cao vacinas preventivas direcionados bá virus ne, may be, maioria paciente so simudet cuidado adicional rode ajuda iha respiração. Especialista Cira tete atu desenvolve no prepara vacina bá moras ruma precisa loritempo totinan ida caliu. Empresas farmacêuticas no pesquisadores e mundo tomac halorhe la competição rode desenvolve vacina no tratamento bá coronavírus nebe to agora infetona bá marihun atus toloressing no ramate on a emaliu rihun ruanulo. Laboratório Ida Iha Suíça realiza exame bá moras coronavírus rihun ida cada loron. Laboratório Microbiologia Rússio Hospital Universitario Valt Oeste Suíça realiza exame rihun ida res cada loron bá moras COVID-19 rússia mostras e rave recolha in are vizinho. Diretor Laboratório Zilbert Greuk Haddad ir na capacidade de testem cada loron beletor rihun tolu mai ve se refrenta dificuldade tamba falta material limpeza tamba material hiracné da lavara que importa Rússia Brescia região nebe afetado Lio Iha Lombardia Italia Dificuldades em matéria relacionadas principalmente rocavas nebe diac no flexível rodietan amostra o qualidade diac de us in us tutum realmente us in us tutum quase centímetro ritu que djetan amostra o qualidade tamba dané prioridade Miami at ujetan matéria limpeza ne ho su senti se produs us empresa incluida Macagora i Brescia Bessic Milan nebe afetat tebes ba epidemia ne pour voir s'il a des discordance s'il des difficultés ça nous permettra de mieux interpréter les reação ba cadeia polimerase ho transcrição reversa i atemporeal ho de halog deteção qualitativa ácido nucleico SARS-CoV-2 ba amostra respiratória superior no inferior ho se indivíduo nebe desconfia ba caso covid 19 peste halog ba amostra si la ro dete paciente infetado calai além de nés halomos exame barran ro verifica caso suspetos nebe desenvolve anticorpos idane se aponta ba infecção to agor autoridade de saúde suíça resiste infecção coronavírus hamoto grigio malu nenulo no emano remate aumenta ba nenulo resim pesquisadores australianos halam mapeamento resposta imune rode desenvolve vacina no tratamento ba coronavírus pesquisadores us australia tetes halona mapeamento resposta imune para primeiro paciente coronavírus e o país descoberta do ministro de saúde australia tetes ne hanes um passo importante e desenvolvimento de vacina no tratamento provavelmente o mapeamento deve avançar do mundo va resposta imunidade coronavírus para pacientes moras com mal moderados tam sabe que é importante nem importante razão tua pode detectar vacina identifica candidato né e a probabilidade de acesso no tratamento do paciente nebes sofre na coronavírus né significa particularmente vacina e dificuldades respiratórias se a análise é real potência acesso a terapia no acesso a tratamento para para que tem dificuldades respiratórias estão procurando o potencial de acesso a terapias e acesso a tratamentos enquanto cientistas ser selux e luta ela desenvolve vacina mas pesquisadores russos e instituto Peter do Herth para a infecção na imunidade australia até ser forte um passo importante para a compreensão do vírus refere e a examinação do resultado ram não identificado pesquisadores afirmam que consiga descobrir o sistema imunológico humano onde responde ao coronavírus a examinou a maneira de normalmente aplica para combate a gripe a descoberta nesta ajuda cientista para entender que pacientes conseguem recuperar enquanto pacientes se enfrentam a problemas respiratórios graves enquanto pesquisadores monitorizam a resposta imune a pacientes australianas de revisão para pacientes recuperar no insano nem se jalo ire pelo menos fábricantes medicamentos imunotómic para jalo serviço de desenvolver vacina antivirais no tratamento para contágio espalha rola pesquisador sira rússi estadio 15 australia norte até den sira mos al rússi medicamento rua usa o tratamento médico ciraceluk para pacientes sira sofre covid 19 no professor david petersen rússi universidade 15 rússi centro pesquisa clínica até den e assina no sin apura medicamento né xin apoio material medico riung atus ida ba filipina hodi ajuda combate pandemia coronavirus kit test covid sanul resensia riung atus ida nos suprimentos medico ciraceluk toone filipinas hodi ajuda nasa combate pandemia coronavirus material hirakne entrega direita husi embasador sinés iha filipinas ba sekretar relaciones exteriores filipinas teodoro loxin iha aeroport internasional ninoi akino afén entrega material medico hirakne diplomata sinés reincatec filipinas se imanang luta contra pandemia ne nun emos secretar relaciones exteriores filipinas agradeceba goberno sinés iha momento difícil ne tam filipinas falta suprimento kits bateste coronavirus gobernantene elogia goberno sinés ne be considera hanesan modelo global baluta contra covid sanul resensia this is a tremendous help of china baga comunidade tambah idane mag uniku solução material medico nebe goberno sinés entrega baga filipinas makanesan kits test coronavirus hamutuk riung atusida ropas proteção médica riung atusida no máscaras cirúrgicas riung atusida medicos chineses dona iha cambodia hode ajuda combate pandemia coronavirus equipa médicos especialistas sinés nan hitune desembarca iha aeroporto internacional pompen no simudireta husi ministro saude min bong heng no embasador sin para cambodia wang ventián equipa médica sinés nebeto ona iha camboza comprova amizade fraterna entre na sangrua e a tempo difícil ne husi liderança primeiro ministro camboza hun sen no presidente sinés si jim ping povo camboza no sin se hamuto corresponde para dificuldade irene equipa médica hirak ne ma si cidad nan região autónoma guanxi jihuan iha sul china non loriquedas suprimentos médicos tonelada idere sin inclui ventiladores máscaras médicas kits no test no selutan médicos herne iha on esperiencia ba combate coronavírus durante fulang rua iha sul china especialista sinés suci amine kipane unido iha tipo esforzo ho de combate coronavírus fong iha guanxi china durante fulang rua formação ba amine kipane ha tur katak comissão nacional sa or de sina atribui una grande importancia o de tulun camboza ba combate pandemia nunemos tur embesador sina iha cambodia observa katek sina ho cambodia fotulun ba malu hodihalo atuação ba dificuldade idane ite hotu hatene katek primer ministro hun sen halou una visita especial basina nolori apoio necesario basina banira y en momento difícil sin precisa ter apoio para combate pandemian o en governo sin es haruka equipe médica especialistas sin es bar camboza o grande quantidade de suplementos anti epidemikos li russi avião ao han o en li russi forma idane sin retorna vale apoio cambozanian idane bela servida nessa reflexão concreta entre na san rua o de compartilha ben estar no halo a san hanessan comunidade nebe o futuro compartilhado a segunda-feira to agora camboza resisteu na caso confirmado covid-19 han mato van nul resengito nebe maioria turista russi fransa nebe passatempo e a nação referé trabalhadores médicos russi china far experiência combate epidemia coronavírus by italia alemanha inclui nação ciracelo trabalhadores médicos e a cidade Wuhan centro china nebe sirene nessan epicentro bar covid-19 far ser na experiência combate epidemia nebo instituições médicas italianas na alemanha via videoconferência durante a conferência online entre especialistas médicos chineses no italianos especialistas ir no hospital número 1 Wuhan apresenta ser na experiência com padrão verificação médica possíveis complicações no áreas preocupação ciracelo se há 大量 de experience e prática também é objetivo para combate mora nebo eu não é dever compartilha a minha experiência Italia então nós temos que temos um e um e um compartilhamento de escrit temos ften diretor departamento doenças infecciosas Wuhan hospital união Aten lê se troca se vamos ao alemanha combate pandemia covid-19 especialistas italianos Aten lê se troca experiência se ajuda a Itália onde está o diagnóstico no tratamento do paciente, além de prevenir e não controlar. Durante a pandemia, no Mósu Badajo e no final de dezembro, o Hospital Número Ida-Uhan, tem uma experiência também onde está o diagnóstico no tratamento, também consegue curar os pacientes atos 5x0 em Lima, e os pacientes de SIRAN-E-B que estão em 0,0 e 0,0. Cuba Haruka Médico Lima Núloresin inclui enfermeiro para Itália onde for apoio para combate ao coronavírus. Toda a informação que anuncia a televisão estatal Cuba, não é citada a televisão. E na sexta-feira, Cuba Haruka Médico Lima Núloresin inclui enfermeiro para a região de Lambordia e Itália onde ajuda a combate à pandemia ao coronavírus. Total, Médico Lima Núloresin tolo no enfermeiro SIRAN-E-B aceitou a Itália do Norte onde ajuda a combate ao coronavírus SARS-CoV-2. SIRAN-E-B, RALATU-CATAC, número infetado, maioria liu. SIRAN-E-B, RALATU-CATAC, número infetado, Málaga RALATU-CATAC, número infetado, primeiro, se recupera o Norte, e o Médico Lima Núloresin. Malásia se aplica multa a dólares até o RALATU-CATAC, mas o cidadão não é para cumprir a ordem de restrição ao movimento de controle do coronavírus. O governo do Malásia aplica uma emergência durante a semana para o controle do coronavírus. Mas que restrição não está na ONU e a vigor desde Lourdes Anulures em Waluliuba, mas que a comunidade balançada cumpre a ordem de restrição ao movimento. Também no governo de Malásia, o governo de Polícia e o militar de Uza Drone pode dar o controle do cidadão que cumpre a ordem de multa dolares a Atos Rua Anulures em Lima. Malásia registra casos confirmados que o Covid Anulures em Sia, a moto criam e da Atos Lima Resim não matem em Sia. A Organização Saúde Mundial, o suba-líder político global, atuíra compromisso, rode foto e medidas defensivas no ataque contra o coronavírus. A Organização Mundial de Saúde informa que a pandemia não causa esse coronavírus, cada lorão continua a acelerar e não ter dados atual e acaso registrados no infeção em a motogrião atos tolores, não relata quase a Rua Anulures em Sia, o mundo. Também o diretor geral da UMS, a entrevista online aos jornalistas atos tolores, a suba-líder mundial, atuíra compromisso, rode muda transitoria pandemia, não solicita banasão, hotu, atu forte medidas defensivas no ataque. Responsável da UMS não atetem, mas que a pandemia não continua a acelerar, mas bebele combate liu-húsi tática agressiva, não direcionada. Responsável da UMS não atetem, mas bebele combate liu-húsi tática, não direcionada. Ralo testes para cada caso suspeitos, ralo isolamento para infetados, ralo tratamento para se renever precisa, não monitoriza a rede de contato com a M-Hiracne. Diretora geral da UMS, o compromisso político no coordenação política e a nível global, rode serviço a mutua aumento de produção no labelebando exportação. Solução para o problema precisa ir ao compromisso político no coordenação política e a nível global. E a semana nele, ralo se colheu o safe estado no governo ruso-paises Zigue 20. Entre questões de Siraceluk, ralo se russo vacira ato serviço a mutua, rode aumenta a produção, evita proibição, exportação, não garante equidade e distribuição baseia na necessidade. O coronavírus tipo fogo não é responsável por essa pandemia a covid-se a nulorescência, em feita o nome da Rihun Atos Tolu Hat Nulorescim Ida e a nível mundial, no amante o nome da Rihun Sanulorescim Lima Atos Ida. O continente europeu, macrezista caso Barakliu, nebe Itália e Macsai, a nesta nação, nebe rône o número de vítimas mortais, a mutua criam lima atos hat e tunulorescim nem, no caso confirmados, rihun lima nulorescência atos idato nulorescim walu, no sida nebe consegue cura a mutua criam atos ritorua nulorescim hat. Organização Nações Unidas, ruso da nação conflito, ato ralo, cessa fogo imediato, rode concentra para combate à pandemia do coronavírus. Secretário-Zeral das Nações Unidas, António Guterres, a lhe apelo, ne atua para ou na conflito roto e amundo, rode preserva a vida civil perante a pandemia do coronavírus. Guterres, a to assunto, ne lhe ruso entrevista e a Nova Iorque. A fúria do vírus ilustra a fúria do mundo. A fúria do vírus ilustra distúrbio fúria, tamba ne o rinharuço cessa fogo global imediato e recanto mundial. Tô na tempo ato ralo, conflito armado no concentra ba verdadeira luta ba itane vida. Itane mundo enfrenta ela inimigo comum, COVID-19 recensia. Vírus ne lahareba nacionalidade ka etnia, façam ka fé. Nya se ataque emarroto sei la para. Mabê conflito armado, contino acontece e a fatem roto iamundo. Nabê vulnerável liu macfeto, labarek, deficiência, marginalizados, no deslocados. Nabê se selu hofoli em carum. Seramos e arrisco bote rode sofre ba devastadora COVID sanulorescencia. At the highest risk of suffering, devastating losses from COVID-19. Gotarismos d'alerta ba nação syriana ba enfrenta ela funo se ia risco ba saúde, tamba profissionai saúdi beleçai mas alvo ia conflito. Onum ostenta ela atuhalo mediação hudia para conflito ia nação syriana e san syria, Iêmen, no Líbia, além de nem fornece assistência humanitária ba cidadão civil syriana ba sofre ba conflito. Disseminação contagiosa, moras respiratórias e COVID sanulorescencia atrai comparação que nesse período doloroso nabê acontece e afuno mundial da rua, crise financeira e atinan rihun roa walo no gripe espanhol e atinan rihun hidato siá sanulorescencia walo. Enquanto número mortal nabê atualizados e a nível mundial hamutuk liu rihun sanulorescencia walo, não número infeção hamutuk riun atosat resim, mas berruci número hiracne em ma riun alorescencia mak recupera ono russi COVID sanulorescencia. Austrália aplica a restrição fom, tampa caso o coronavírus aumenta o anabá rihun roa. Fonte SUS se governa australiano, até tem medidas restrições fom, nebetama e avigor, loronguanulo resimlima fulane, se taca pontos de vendas de alimentos e a centro comercial, limita a cerimônia e casamento no funerais no bando raloviaz em Barailiur. E a restrições fom, primeiro ministro Scott Morrison, até tem, e a cerimônia e casamento se participa de TUSI emana em Lima, nebê composto TUSI casal, amo celebrante, no testemunha na rua, enquanto a cerimônia funeral se limita a convidados na insanulo. Chefe goberno australiano, TUSI emana em Lima, nebê composto TUSI casal, amo celebrante, no testemunha na rua, enquanto a cerimônia funeral se limita a convidados na insanulo. Punto importante, né, e tá sai hoje uma, babuat nebê importante, anessan hau kulea ona, atunne labele sai arviro, bab reuni em grupo. Ami precizi te botxira, hapar idane, idane sei la azuda, se ita halboat nehotu, e tabele exerce pressão bot, hode reduz taxa de seminação vírus, né. Anteriormente, amici um aviso atunne labele halo viazem, hus smart travel, em termos viazem roto para eleur, idane sei sei anessan proibição nebê sei usa poder, biosegurança nebê governador geral, fóu Miami, lhe hússi ministério saudi. E a fatinha nessan diretor médico australia, Brendan Morphy, a deten, ato controla transmissão ba comunidade, precisa hallo intervenção, hode prevêne vírus, né, labele adaitu, se ema ba ema. Ami precipa tebês o aumento número caso coronavírus iha Austrália, principalmente iha loron hirak ikusnei. Nei crescimento, idane vê precipa ante tebês. Medidas hirak ne riguroso tebês. Ami hatene idanei. Mai ve se ita hakara controla transmissão iha comunidade, ita precisa impedir capacidade vírus, transmissão vírus ne, hus si ema ba ema. Hau kulea bebeikona katak, idanei hanessa um longo curso. Tambanei ame empenhe hela, hode mantém a sociedade funcjana na fatin, mai be ho seguru. Caso o COVID-19 não recencia a fóu nebe identificado iha Austrália, mai ho si ro cruzeiro nebe autoriza passageiros sir a desembarca iha semana koto, mas que iha onas síntomas balum ho si mora se refere. To agora a Austrália resiste o na caso rihun rua no ema nebe mate hamutuk neingualu, enquanto o número mortal nebe atualizado e a nível mundial hamutuk liu rihun sanulure sinualu, no número infeção hamutuk riun ato satresi, mai beho se o número hirak ne ema riun ato sideresi ma que recupera o no russi COVID sanulure sencia. Moçambique suspende a missão visto entrada no taca escola durante lorontolo nulo tamba coronavírus. Presidente Moçambicano, Felipe Inússi anunciou na medida sobre prevê-la coronavírus, nebe setama e revigor em segunda-feira, inclui suspensão visto no taca escola durante fulanida, no suspende evento roto ao caráter social, nebe envolve russi emalio limanulo, banheira laia resiste a infeções. suspender a emissão de vistos de entrada, cessar as medidas de obrigatoriedade de quarentena domiciliária de 14 dias para todos os viajantes. Acho que se recorda anteriormente era para aqueles que vinham dos países considerados com maior fluxo, mas agora é para todos os viajantes. Determinar o encerramento de todas as escolas públicas e privadas do ensino pré-escolar. Governo moçambicano Moça imporba instituições públicas e privadas, inclui estabelecimentos comerciais, adoção de medidas de prevenção, rodevita e eclosão COVID-19. Impor a obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção por todas as instituições públicas e privadas, incluindo operadores comerciais, com vista a reduzir o risco de contaminação. Reforçar as medidas de fiscalização e de vigilância, com vista a garantir o normal funcionamento da cadeia de abastecimento. O coronavírus foi responsável pela COVID-19, nebe infectado, nebe infectado, nebe infectado, nebe infectado, nebe infectado, Governo chinês pronto aumenta a coordenação global no confiança rode contra o coronavírus. Presidente chinês, Xi Jinping garanta a cata. Governo chinês pronto ato serviço ou parte roto rode intensifica a coordenação contra a COVID-19 não aumenta a confiança comunidade internacional. E com o assunto, a conversa telefônica com a sencela da Alemanha, Angela Merkel, se realizou um vídeo virtual extraordinário entre líderes de 2020, com a resposta coordenada com a pandemia da COVID-19. Xi Jinping informa que a Alemanha enfrenta o real desafio sério da pandemia. Também é o que o povo chinês não sabe. O que o futuro da Alemanha lhe usa a assistência à saúde e responde a questão. Chefe de Estado chinês não explica que a especialista chinês na Alemanha rala ou no contato via videoconferência onde troca a experiência para combater o coronavírus no especialista da Alemanha ou na China onde compartilha a experiência de prevenção e controle no tratamento. Além da China, na Alemanha fortalece a cooperação e a pesquisa no desenvolvimento da vacina no medicamento não contribui para a saúde e no bem-estar para o povo e a lua e inclui garantia de segurança pública e a saúde global. A China está que os Estados Unidos da América também concorda com a informação que o coronavírus é um vírus de China. A questão é a sua porta-voz do Ministério do Relação Exterior China. A jornalista China lheu a conferência em prensa durante o briefing diário relacionado com a informação que o presidente dos Estados Unidos da América. Donald Trump publica na página de Twitter que o coronavírus é um vírus de China. A autoridade de China considera ida-nei-hanesan-ha-fo-e-r-sina-ni-narãn no bezinho confronta a Macax-le-fong-né no russo para Estados Unidos da América e que o coronavírus é um vírus de China. A mí insistiu a parte norte-americano que o coronavírus é um vírus de China e o coronavírus é um vírus de China. No russo para a acusação de lei da paz e a sua ruína. Atualmente, a pandemia do coronavírus é um vírus de China que o coronavírus é um vírus de China. A tarefa é urgente que o coronavírus é uma criação e a segurança de saúde global. A partir de a medida que o coronavírus é um vírus de China China expulsa jornalistas dos Estados Unidos causa russo confronto entre a nação rua com a pandemia do coronavírus na liberdade média. China está credenciando a imprensa jornalista americano que o jornal todo russo e Estados Unidos da América intensifica a luta morro entre a nação rua e que considera essa a principal economia mundial a atua branca da pandemia do coronavírus na liberdade média. China expulsa jornalista norte-americano foi em Pequim anunciou na Cátia se hala retaliação contra a restrição dos Estados Unidos da América. A sua jornalista China deve incluir revogação credenciamento correspondente americano e a New York Times Wall Street Journal no Washington Post não credencialmente se termina a atua final de nação rua rua nula. Medidas nebefotirusecina realizam contra medidas a pressão eua deve irracionada a sua média China. China obrigatoriamente adota medidas refere pelo China a responsabilidade da causa no russo e resultado da situação atual para a média americana e o problema rúma a favor da questão nebefotirusecina direto diplomático e o governo central ter nação unida sistema rua na lei básica. Medidas ne, a nessa escala acentuada disputa nebeantes ne, e a fulancotok o assentão obriga a empresa estatal China a torresista nessa embaixada estrangeira. Empresa Apple doação máscara proteção rinunsanulo de luta contra o coronavírus. E a quarta semana seu Apple Tim Cook publica vídeo e repasse na Twitter onde informa que a empresa arranjou uma máscara rinunsanulo onde oferece para o profissional de saúde dos Estados Unidos a proteger a luta contra a Covid-19. Oi, é o Tim. Estou trabalhando de casa como sei que muitos estão fazendo. E eu só queria dizer... Oi, é o Tim. Como é o serviço o seu serviço? O que é o 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 serviço? Vamos sacar a glória minuto balão e ir a dar a san e da ne a tu reconhece e ma siranebe e te fiar a tuhal o serviço. O serviço armazén a tu delivera e ma ba ema catac estocracic ba aminia supermercado local no farmacia. E ma sirane merece ba aminia dúvida ba gratidão. Ne ir a tempo difícil né aminha tudo a aminia maior força no a watene catac aminia saia aminia cajão. Obrigado no mantém seguro no saudável ali urneba. Caso o coronavírus nebeta mal na Estados Unidos, maibê equipamento e proteção ba profissional de saúde no serviço de saúde e ciracelos sem menos. Também é Apple o orgulho atufar e máscara a região que sanula os Estados Unidos no rio resimba nação afetada da Síria e Europa. Equipa Apple Mons e ajuda atufacilita comprador, ruse cadeia, suplementos, ruse coordenação ao governo e a mundo toma. A Organização Saúde Mundial considera Wuhan for a esperança do mundo quando a maneira combate a pandemia do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde e o ruse diretor-geral Tedros Adhanom rala a conferência em prensa e a Zenebra Suíça, onde explica como é o progresso no pessoal médico chinês, rala e a cidade de Wuhan, província de Hubei, no primeiro sucesso combate à pandemia. Every day, COVID-19 seems to reach a new and tragic milestone. More than 210,000 cases. Lord Loren Kovic, sanul recensei a moço. Alcança a história for unida no trágico. O MS relata caso rihunato surua resim, no emma rihuncia resim, mac lá conciera ni vida. Ema hirag nebe lá convida, hanessan traseide, hanomós hanessan motivação unida, rode aumenta no ato ita halobuat hotu atubele limita transão no salva vida. Ida neklaro kata. Ohin ita iha notici dia. Korsi Kiyohan la relata caso forma a primeira vez desde inicio surto ni rahu. Yohan oferece esperança para o mundo. Katak masca a situação nebe grave liu, may be, situação nebe revertida. Claro, kata kita tem cuidado. Situação bela sério, may be, experiência cidade no nação siranebe afasta virus ne, foi esperança no corazen ba nação selo e mundo. Diretor geral, o OMS ne acrescenta virus nebele halakon, banheira iha serviço coordenado. Organização Mundial Saudia esclarece mas que COVID-19 halakon emma barra ne vida, may be saimos anessan experiência ida ba emma hotu atu e oportunidade rode unido, anessan humanidade atu serviço hamutuk no desenvolve hamutuk rode luta contra a pandemia ne. OMS nos distribuiu na dólar milhão ida virgula lima ba exame laboratório iha mundo. Deste COVID-19 emmoso, badaholuk iha uran iha finaltina rinrua san luresin sia, virus ne enfeta ona ba emma rihun atus rua ressin, no hamate ona emma rihun san luresin iha mundo, na o siranebe recupera hamutuk rihun san luresin. Hubei reinicia grandes proxetos transporte no azuda empresas a retoma produção. Vida iha província Hubei, centro-china, nebe saianessa nepe centro ba surto COVID-19 iha ona fase normalidade, tam ba comunidade iha área ne inclui o empresas local, ha hu-halo fale atividade, ha fo institução ba controlo coronavírus iha cidade ne continua melhora. Projeto construção ponte iha mota iu xe ianze, nebe liga entre a província iu xe ou uansi, retoma fale construção, no hen katak obra ne se finaliza iha final tinang ne. Além da negrupo investimento comunicações província Hubei, foite ou na decisão rode aprova operações ba projeto uranulo, nebe se realiza iha inicio fulano abril. Iha cidade se antau, empresa tecnologia, restaurona por cento e rito nulo, hus sirane capacidade, ha fo em governo local, organiza transporte, horitula, trabalhadoras sirafila ba serviço. Nunemos e fim da semana ne, por cento lima nulo ressinat, hus empresas, comércio exterior, província, excepto cidade Wuhan, retoma ona sirane produção no trabalho. Comissão de supervisão na administração ativos iha nível província, implementona medidas ruanulo, rode azul de empresas estatal, reinicia a produção no trabalho, além de introduz injeção aluguel, ba micro inclui empresas que ikno media. Impacto se epidemiané, importações na exportações iha província Hubei, tumba por cento ratonelurecentol virgula lima, no iha fulano fevereiro, tumba por cento nulo ressin lima, iha relação ho tinankoto. Ito continua notícia desportiva. La grave derrota Ian ho de empata iha topo classificação. Frances Maxime Vazer Lagrave, menang russo Ian Nepomitsi, iha ronda badarito, rode empata iha topo classificação, iha topo classificação, iha quarta semana, iha campeonato Sadres, ibe realiza iha Ekaterinburgo, rússia. Largarve, ibe relar o ponto ida, iha koduk Nepomitsi, consegue empata 4 a 5, iho vitória contra russo, iha metade competição. Jogo tolu seluk nebe disputa iha quarta lorunua nulo ressin lima fulane, termina ho empata. Torneu neha apresenta milor jogador mundial Sadres Naimwalu, o vencedor desidi hafoin partida iha ronda sanulo ressinat. Lider unico nebe manang eventu, sehetan oportunidade enfrenta campeon mundial Magnes Karsten, usi Norwega iha disputa titlo mundial. FIFA na Organização Mundial Saudi, halo kampanye ho dikombati coronavirus. FIFA na Organização Mundial Saúde OMS, iha kentanek, continuara la campanha li rússia video, ho di luta contra pandemia coronavirus. Campanha li rússia video, apresenta mos maior jogador desportivo ballon, inclui avançado argentina Lionel Messi, no jogador femenina Estados Unidos América, Carly Lloyd, nebe apoia a iniciativa ho di reforça orientação lima OMS, conaba contra propagação vírus. Jogador ser nebe apresenta iha videoclip, lança instrução conaba faça liman, fani takainus, distância social, labelekar iha matan, no saída mag tenkhalo wangira retang sintomas ruma. FIFA promete ona ofrece dolar americano Rihun Sanolu, ho di apoia fundo, resposta solidariedade COVID-19 recensia, ba OMS. Mayor Liga Futebol Mundial parado, tamba pandemia COVID-19 recensia, nebe infeta ona, EMA, Rihun Atosat, Tol Nulu Resenlima, Atosat, iham Mundo Tomac. Campeonato Europeu no Copa America, que sejámen bol tinang emos, adiano programmaru batinang uain mai. Dan emak rogons programmu Mundo Teton, ita sur mal vilevalia di santuin mai, ia Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri